Aplicou a vida da seleção do Dunga, lembra né? Aí o ditadorzão Kim Jong-il estufou o peito e pela primeira vez na história autorizou a transmissão ao vivo do jogo dos norte-coreanos contra Portugal. Resultado do jogo, você já sabe, lavada, 7 a 0. Mas veja só o que pode acontecer com jogadores coreanos. Eles podem ser punidos e de forma severa. Olha que absurdo, jogadores podem ser enviados pra trabalhar numa mina de carvão.